Um dos vídeos que vocês mais me pedem por aqui é para que eu mostre para vocês a minha coleção de roches. Então hoje vocês vão conferir todos os roches que eu tenho. Seja bem-vindo ao Norguilha e Rosa! Se você não me conhece, eu sou a Jennifer Sand, muito prazer. Aproveita e já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa aí o balangandango do sininho e deixa aqui embaixo nos comentários para mim qual que é o seu roche preferido. Eu tenho muitos e eu vou mostrar todos eles para você, pelo menos aqueles que eu tenho aqui em casa, que eu tenho alguns outros que ficaram na casa da minha mãe quando eu mudei. Mas esses que eu vou mostrar para vocês são os que estão aqui na minha casa. Vamos começar então? Vou começar mostrando esse aqui, ó. Esse aqui, ele é um Econo Roche. Eu gosto muito desse modelo da Econo porque ele tem um... esse espiralzinho aqui embaixo, eu acho muito bonitinho. E ele tem essa cuba preta, meio que com detalhezinho chumbo. Então é um roche que eu gosto bastante. Esse aqui, ele é um roche mediano, não é nem tão fundo, nem tão raso. E é um dos meus churazinhos. Na verdade, assim, eu gosto muito dele, mas quem mais usa é o Lê, né? Mas é um roche muito bom. Tem alguns roches aqui nessa coleção que eu nunca nem usei. Mas que eu ainda estou a estar aqui na fila para eu testar. Um desses é esse Biking novo aqui, que ele é um modelo muito bonito, que ele tem esses decalques em dourado no roche todo. Olha que lindo. Dá até dó de usar porque eu acho ele muito fofo. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu sou fã de Econo Roche. Então vocês vão ver muitos modelos da Econo aqui. Esse aqui é mais um, esse daqui é um pouquinho mais fundo. E eu gosto porque eles têm umas colorações bem diferentes uns dos outros. Então você pode colecionar. Eu faço isso, eu coleciono porque nunca um Econo é igualzinho ao outro. Isso é muito legal. Esse aqui é um preto com azulzinho. Esse aqui é um roche grandão. Olha só o tamanho dessa cuba, gente. Cabe muita essência aqui. É um roche bem grande. E esse aqui é um Dukan. Bem diferentão, olha só. É um rochezão mesmo, né? É o tamanho dele perto de um outro roche. É um dos maiores roches que eu tenho. Esse aqui é um dos meus xodózinhos. É um Mukabou que eu ganhei do Mukai. Um beijo pra você, Mukabou. Ó, esse aqui ele tem uma mensagenzinha que fala You are your only limit. Nossa, meu inglês é maravilhoso. Só que não. Mas traduzindo ele diz que você é o seu próprio limite. O seu único limite. Então é um roche muito bonito. E é meio rosinha. Se tem um roche que eu acho a coloração dele linda é esse. Esse aqui é um Brawl Ruka. Só que esse Brawl Ruka aqui, ele só não é rosa como ele é um rosa perolado. Então ele tem aqui todo um brilhinho nesse roche. Ele é um roche rasinho. Então é bom pra sessões mais curtas. É bom pra quando você quer experimentar um tabaco ali que você não sabe muito bem o que pensar sobre ele. Então um roche rasinho eu sempre prefiro pra ter aquela primeira impressão do tabaco. E esse roche é super indicado pra isso. Esse aqui é um Econo Gold preto. A Econo Roche no ano passado lançou essa linha da Econo Gold. Foi uma linha que entrou e saiu do mercado muito rápido. Foi limitada. E eu tenho esse preto e tem algumas outras cores que vocês vão ver também. E a cuba desse roche é maravilhosa. Esse aqui, ele é um Atomic Bowl. Ele me conquistou porque eles mandaram escrever o meu nome. Eu tenho o meu nome em um decalque aqui embaixo, gente. Então é um roche que eu tenho muita dó de usar porque eu tenho medo de estragar porque ele tem o meu nome. Sou dessas. Se você acompanha o canal há bastante tempo, você já viu a review desse roche aqui, que foi uma das primeiras reviews de roche que eu fiz aqui no Narguile Rosa. Esse aqui é um BR Made. É um Octa... Octa, né? Octa, né? Nossa, não sei de onde eu tirei essa palavra. É um Octa da BR Made. É um roche octagonal, né? Por isso o nome. Porque ele tem esses quadradinhos aqui. E é um roche que eu tenho há bastante tempo e, embora eu já tenha usado muito, olha só como ele tá limpinho, novinho. Parece que nunca foi usado. Eu tenho mais um Mucabou aqui na coleção. Esse aqui é o rosinha, é o meu xodó. Esse aqui é o xodó do Leonardo. Ele usa esse roche muito, gosta bastante dele. Que é um Mucabou com um desenho mais diferente. Qual que é o nome, amor, desse modelo? Fetch. É o Fetch. É que ele é gordo. Agora entendi. Olha que bonitinho. E ele tem uma mensagem aqui que eu não vou nem tentar traduzir, porque, né? A outra, eu consegui isso aqui. Eu já até desisti só de olhar. Tenho mais um Econo Gold aqui, só que esse aqui é um rosinha. Tenho outro Econo Gold aqui, que é um azulzinho também. O Econo Gold eu tenho várias cores e também temos um branco, meu amor. Porque a gente gosta muito, entendeu? Quando a gente gosta muito de um roche, tem várias cores. E tenho um azul marinho também. Bem, esse azul marinho, essa cor é maravilhosa. Eu acho muito bonita a cor desse roche. Tanto que esse aqui foi um dos que eu menos usei, porque eu tenho medo de estragar. Vocês também são assim? Que tem dó de usar as coisas que vocês mais gostam? Eu sou muito assim. Esse roche aqui, eu gosto muito dele. Muito mesmo. É um roche muito bom. Eu acho que depois do Econo Roche, é o roche que eu mais gosto. Que é um Seven. Ele tem uma cuba muito boa. A pintura dele é maravilhosa. Esse azul aqui, ele já foi usado muitas e muitas e muitas vezes. E olha só. Novinho, limpinho, sem trosta, sem mancha. Então, eu amo esse roche pela qualidade dele. Esse aqui, ele é feito com uma cerâmica diferente. Eu uso quando são feitos de argila. Então, assim, de cerâmica, eu acho que esse é o melhor roche que eu tenho. E eu tenho vários deles. Só que estão sujos porque, né, tá lá na coleçãozinha de roche pra lavar, entendeu? Então, a gente tem esse aqui pra mostrar pra vocês que é o azulzinho. E eu tenho esse preto aqui também, os dois com decalque dourado. Mas, se você quiser ver as outras cores desse roche, tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostrei pra vocês os que eu recebi. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês, tá bom? Esse rochezinho pequenininho aqui, bonitinho, é o roche que eu recebo na minha roca dealer. Toda vez... De vez em quando, toda vez não. De vez em quando, eles sempre mandam um roche nas Mystery Box deles. A gente tem cupom de desconto lá na Mystery Box. Então, se você não assina ainda, eu vou deixar o site deles aqui no box de descrições. Entrem lá e a gente tem um cupom que te dá direito a mais uma essência no seu box. É só colocar na argila e rosa. E aí, a gente recebe... Aqui eu recebi dois já, que um é esse preto e o outro é esse branco aqui. Ele é o modelo Benny da Enigmata em collab com a roca dealer. Então, são dois roches que eu gosto bastante. Eles são pequenininhos e delicadinhos. Esse roche aqui é um roche que eu amo muito. Tanto que ele tá com papel alumínio aqui, que ele fica na prateleira com papel alumínio porque eu acabei derrubando e ele quebrou uma lateralzinha aqui. Mas é um roche que eu tive dó de me desfazer, que é um roche de edição limitada da Predator com a Monge Ruka. A Predator sempre tá presente aqui no canal. É o papel alumínio do meu coração. Tanto que eu uso em todas as sessões, ó. E ele veio junto com o lançamento dessa nova caixinha aqui, que é a branca com dourado. Então, é um roche que eu tenho um carinho especial, por isso que eu não joguei fora depois de quebrar. E vale lembrar pra vocês que tá rolando lá no Instagram ainda a collab das fotos. Então, tira uma foto do seu roche pronto com a caixinha de alumínio e Predator do lado e me marca nos seus stories que eu vou repostar todas elas e vou deixar salvo no destaque da Predator que tem lá, tá bom? Olha a cor desse roche, gente. Que roche maravilhoso. Esse aqui, ele é um Tec Bowl da Ruka Premium. Eu tenho três roches desse. Eu tenho esse rosa, eu tenho esse branquinho e eu tenho um preto aqui também. E eu gosto muito. A Ruka Premium é a mesma marca aqui das minhas piteirinhas higiênicas maravilhosas que eu sempre uso e eu sempre indico pra vocês. Então, como a gente tá aqui, ó, nas vésperas do carnaval, você já tem a sua piteirinha higiênica pra não correr o risco de pegar sapinho do colar e ficar com aquela boquinha imensa. Se você ainda não tem uma piteirinha higiênica da Ruka Premium, então vai atrás de comprar uma, ok? Isso é muito importante, principalmente nessas épocas em que brota, gente, de tudo quanto é lado pra fumar no narguilho junto com você. Eu tenho esses roches aqui, que eles são dois Hooligan Ruka. Então, eles são roches bem legais. Eles têm um design aqui diferente, parece uma torre. Eu tenho esse preto e eu tenho esse meio beijinho, meio nude. Gosto bastante deles também. Esse roche aqui que eu tenho, que eu acho a cor dele muito bonita também, que é um vinho muito diferente. Ele é um Eve Bow, eu ganhei do pessoal da Eve Bow lá no último Expo Ruka Brasil do ano passado. Esse rochezinho aqui, eu gosto muito dessa cor que ele tem, que é uma cor meio goiaba. Isso aqui é um HP Bow, que eu ganhei do pessoal da HP lá no interior Ruka Fest do ano passado. E pra vocês que são aí da região de Jundiaí, que foram lá me ver no interior Ruka Fest, esse ano vai ter de novo e eu vou estar lá com vocês de novo, hein, gente. Gosto muito desse aqui também. Falando em rochas cor de goiaba, olha esse Econo que eu tenho. Eu tenho dois, eu tenho um que ele é todo rosinha, todo meio goiabinha assim, ó. E esse aqui, olha essa cuba. Que coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Olha, eu não vou mostrar todos os Econos que eu tenho pra vocês aqui, porque senão eu ia ficar 30 minutos só mostrando Econo, porque eu tenho muito Econo. Então eu vou deixar depois um take pra vocês com todos os meus Econos juntos, pode ser? Porque senão a gente não vai acabar esse vídeo hoje. Antes que vocês me perguntem o que eu tô fumando, eu tô fumando a Captain Hero da Atia, que é uma delícia, eu amo muito essa essência e já tem review dela aqui no canal. Eu vou deixar a review, o link da review aqui no box de inscrições e no card. Eu quero que vocês vão conferir a review disso aqui, porque é simplesmente incrível, incrível. Eu fumo essa essência muito. Essa e a do Homem de Ferro, que tão assim, ó, conquistando meu coração. E o Narguile que eu tô usando, é óbvio que a minha dama maravilhosa, que eu falei pra vocês que eu usava no carnaval, então já comecei a usar agora. Ela vai ser muito usada nesse carnaval, que eu gosto de coisas assim, ó, é rosão mesmo. Porque a Narguile é rosa, só Narguile é rosa, então tem que ter um Narguile rosão aqui. Eu sou muito apaixonada nessa dama. Já tem review desse Narguile aqui no canal também, eu vou deixar o link aqui no box de inscrições e no card pra vocês também conferirem. Então você não vai sair daqui depois desse vídeo, porque tem muito vídeo pra você conferir depois, ok? Esse aqui é mais um roche que eu tenho, mas que também é xodózinho do Leonardo, que é um OHT. Eu gosto bastante dele, mas o Leonardo é apaixonado nesse roche. Então assim, nem é meu mais, sabe? Tá aqui, mas não me pertence. Pertence a ele. Pensando em roches que eu nunca usei, eu tenho esse aqui, que é um Super Bowl Double, que eu recebi lá do pessoal da Mega Tabacaria, e ele tem duas cubas. Tem uma cuba em cima e uma cuba embaixo. Eu ainda não entendi muito bem qual que é a lógica de ter duas cubas, mas eu tenho o roche, e a gente pode tentar fazer alguma coisa com ele, e se vocês quiserem, me digam aqui nos comentários o que você acha sobre este roche que é um tanto quanto diferente. Eu tenho esses dois aqui, que são dois TG Bowl, TG Ruka, eu não sei muito bem qual que é o nome da marca, mas eu recebi eles lá do pessoal da Tabacaria Ruka Martinez, no interior Ruka Fest do ano passado, e eu gostei bastante, eu achei ele bem resistente e bem diferentão também. Se eu tenho um roche que eu sou apaixonada no desenho dele, é esse. Olha esse econo, ele tem uma folha, que parece uma folha de palmeira, assim, ó, que vai girando e circunda todo o roche, assim, eu acho muito bonito esse aqui. Eu uso muito ele, mas ele ainda parece que tá, ó, zerado. Vocês acharam que não teria nenhum roche de alumínio aqui nessa coleção, não é, meu amor? Mas nós temos. Esse aqui é o modelo Castle da Ruka Narguile, ele é bem pequenininho, é um roche minizinho, olha só o tamanzinho dele. Ele é bonitinho, mas eu não sou muito fã de roche de alumínio, eu não uso, não é uma coisa que me agrada, e eu também não aconselho. Então, eu tenho, tá na minha coleção, mas é daqueles que faz parte da coleção dos eu nunca usei. Esse roche aqui é o roche que eu gosto bastante, mas, infelizmente, eu acho que a marca já até fechou, que é um Foremost Bowl. Ele era uma marca de alguns amigos meus, e eu gostei muito desse roche, ele era um roche muito bom, gostoso de fumar, mas eu acho que hoje em dia vocês já não vão encontrar mais no mercado. Quem acompanhou a review lá do Bermade Octa, que eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu também fiz desse aqui, que é o Prime, que ele é um pequenininho, mas com uma cubona. Então, é um roche muito bom também, e olha só, é um roche de qualidade. Também já usei muito e não tem manchinha nenhuma, tá novinho. E é um roche que eu gosto também, que eu tenho um xodózinho por ele. Esse roche aqui é um Ornate Bowl muito lindo. É um dos roches mais bonitos que eu tenho, eu acho. Eu ganhei ele lá do pessoal da Sultan Muka, quando eles me enviaram o Kini deles, Kini Colors, e eles me mandaram esse roche aqui também, que é um roche muito bonito, ele tem uma cuba muito boa, e eu acho que o tamanho dele é muito bom, até pra esticar o alumínio e tudo mais. Quem tem a mão pequenininha, assim, tipo a minha, é maravilhoso. E temos roches gigantes? Temos roches gigantes também, meu amor. Olha o tamanho desse roche, gente. Esse roche aqui eu mostrei pra vocês lá nos meus recebidos, recebi lá da Econo Roche. Olha o tamanho dessa cuba. Ela é maior do que a palma da minha mão. É muito grande, cabe muita essência aqui. Olha o tamanho desse Econo, do lado do tamanho do Econo normal. Ele é bem grandão. E eu também tô em Cusei, eu tô ensaiando de achar uma essência pra fumar nele pra vocês, porque eu acho que aqui, sem brincadeira da Vite, com quase duas caixinhas de essência. Vai muita essência nesse roche. Então eu tô pensando, o que que eu vou fazer aqui? Me deixem sugestões aqui nos comentários, tá? E eu gosto muito dele. Ele é o Econo que fica ali no meio da prateleira, se vocês são observadores, já viram isso em outros vídeos. Bom, gente, essa foi a minha coleção de roche, ou pelo menos uma parte dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like maroto aqui, e conta pra mim nos comentários, coleção do que que vocês querem que eu mostre pra vocês. Dos narguilhas pequenos, de piteira, do que vocês quiserem, eu mostro, ok? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com aquele amigo que fica sofrendo por roche, manda pra ele e fala assim, não, morra de inveja. Ai, gente, tô muito malvada com isso. Um beijo, tchau!